Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a tua vida e a tua família. Você que está entrando pra fazer esta oração, já se inscreva nesse canal e compartilhe com 10 pessoas, pelo menos. Hoje é dia 31 de dezembro e eu estava dormindo agora e Deus me acordou, agora são exatamente uma hora e cinquenta e oito minutos, quando eu gravo esse vídeo, do dia 31 de dezembro, o último dia do ano de 2021. Deus me deu uma revelação e uma oração poderosa pra devolver a macumba. Senhor, você que está com o teu casamento destruído, você que perdeu o teu marido pra pombagira, a tua esposa pra pombagira, eu quero que você siga a orientação desta oração que eu vou fazer agora. E se prepare, porque dentro de sete dias você vai ter a maior resposta de toda a sua vida. Talvez você já procurou vários lugares e você não teve resposta. Mas o Espírito de Deus me deu uma direção e se você seguir essa direção e essa oração, se prepare pra ver a sua família sendo restituída, teu casamento, tua saúde, tuas finanças, tudo sendo estabelecida novamente na sua vida. Eu vou fazer uma oração agora poderosa, devolvendo a macumba, nós vamos devolver esse mal. E eu quero que você ore junto comigo, porque você vai ter 365 dias do ano de 2022 abençoado. Esta oração vai proteger você durante todo o ano de 2022. Então se prepare, porque Deus vai mudar a sua vida. Eu quero que você repita esta oração comigo agora no poder do nome de Jesus. Diga, meu Deus e meu Pai, em um nome de Jesus, eu entro agora em concordância com o apóstolo Washington Caetano. E entro agora, Senhor, nas regiões celestiais, para pleitear tudo aquilo que é meu por direito. E na autoridade e na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu peço também neste momento, que os anjos de guerra estejam junto comigo, para entrar em prisões e em cativeiro. E no poder do nome de Jesus, assim como está escrito, que pra isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Em o nome de Jesus, eu repreendo agora toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, todo o trabalho feito na Umbanda, no Timbó, no Candomblé, na Magia Negra, todo o trabalho que foi feito na Encruzilhada, na Beira da Praia, na Estrada, no Mangue, na Porta do Cemitério, dentro da Catatumba, no Cruzeiro, trabalho feito na Pedreira, na Mata Virgem, todo o trabalho que foi arriado, para destruir meu casamento, minha vida financeira, minha saúde, minhas finanças, minha empresa, meus negócios, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu vou devolvendo agora toda a macumba, eu vou devolvendo todo o pacote que foi enviado para destruir a minha vida, a minha família, todo o espírito que foi contratado, todo o trabalho que foi arriado aos espíritos imundos para destruir a minha vida. Eu devolvo agora, eu devolvo o pacote para quem contratou e para todos os espíritos imundos e na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu devolvo, eu devolvo a macumba, eu devolvo o feitiço, os presentes que foram dados aos espíritos imundos para destruir a minha vida. Eu devolvo agora, 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 na autoridade e no poder do nome de Jesus. E peço agora, que tudo que é meu, seja tirado das trevas, da escuridão, dos trabalhos feitos, dos trabalhos arriados, e na autoridade e no poder do nome de Jesus. É quebrado agora, toda maldição, todo encantamento, toda simpatia, todo pacto, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Toda aliança que foi feita, consciente ou inconscientemente, seja desligada agora. Todo trabalho que foi feita, todo trabalho que foi arriado, em um nome de Jesus. Se algum dos meus antepassados fez alguma aliança com algum espírito, alguma entidade, e essa aliança, e esse pacto, e esta maldição, tem caído sobre a minha vida, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Deus, toda maldição, toda aliança feita, seja desfeita agora, em um nome de Jesus. Seja desfeita agora, todo pacto, toda maldição da minha vida, da vida dos meus filhos, da minha geração. Diga do meu casamento. Eu não aceito, eu não aceito o ano de 2022, eu carregar a maldição que não me pertence. Eu não aceito na autoridade e no poder do nome de Jesus. Deus, eu apresento a minha oração de devolução de macumba, de feitiço, aos espíritos imundos. Porque a tua palavra diz que o que dois concordar na terra, será concordado no céu. E eu concordo agora com o apóstolo, o Austin Caetano, esta oração. Eu devolvo todo feitiço, toda mandinga, todo encantamento, toda comida que foi consagrada e foi ingerida por mim. Eu vomito agora. Em nome de Jesus, saia do meu corpo, saia do meu organismo. Todo mal, todo mal vai saindo. Você mal, que está destruindo a minha saúde, que está me deixando atordoada, atordoado, perturbado. Em o nome de Jesus, sai da minha vida agora. Sai do meu corpo, sai da minha mente, sai do meu emocional. Sai do meu sentimento, das minhas emoções. Em o nome de Jesus, eu devolvo agora toda macumba. Tudo que está em treva, tudo que está em cativeiro, tudo que está aprisionado agora. Envia um anjo agora, meu Deus. Envia um anjo agora e tira tudo que é meu, que está em trevas, que está em aprisionamento. E traga para a luz, traga para a luz todo mal. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Solta tudo que é meu, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Todo mal, todo mal, nessa última sexta-feira do dia 31 de dezembro de 2021. Todo pacto que ia ser refeito, todo pacto que ia ser renovado, seja destruído agora. Coloca sobre mim uma roda de fogo. Me cerca, meu Deus, com uma roda de fogo. Todo pacto que ia ser renovado para destruir a minha vida, no ano de 2022, seja desfeito agora. Em o nome de Jesus, eu devolvo. Eu devolvo o feitiço. Eu devolvo a macumba. Eu devolvo a oferenda. O presente. Ao Ere, a Pombagira, a Maria Padilha, Maria Mulamba, Maria Quitéria, Pena Branca, Jurema, Todos os caboclos, Todos os orixás, Toda a linhagem de Pombagira, Solta tudo que é meu agora. Solta tudo que é meu agora. Em o nome de Jesus, Tudo que está em oculto, meu Deus, Traga para a luz. Tudo que está em oculto, Traga para a luz. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Que em 2022, Eu possa ser feliz. Eu possa ser livre. De toda maldição. De toda praga. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Passa o teu fogo sobre a minha vida. Me blinda. Em nome de Jesus. Repete comigo. Diga, fecha o meu corpo agora. Fecha o meu corpo agora. Em o nome de Jesus. Fecha o meu corpo agora. Me blinda. De todo mal. De todo trabalho. Em o nome de Jesus. Fecha o meu corpo. Que eu entra em 2022. Com o meu corpo fechado. O corpo da minha família fechado. Diga, o corpo dos meus filhos. O corpo da minha esposa. Do meu esposo. Diga, 2022. Nenhum mal vai prosperar sobre a minha vida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Respira bem fundo. Respira bem fundo. Coloca a mão agora no seu coração. Fecha os teus olhos. Que eu vou fazer uma oração forte agora. E eu vou pedir para que Deus. Ele te liberte por inteiro. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai. Na autoridade. No poder do nome de Jesus. Todo o trabalho que foi arriado. Todos os espíritos que foram contratados. Pela Pombagira. Maria Padilha. Maria Mulambo. Maria Quitera. Maria Bonita. Todo o trabalho feito. Para destruir a vida desta pessoa. Para destruir o casamento dela. Seja devolvido agora. Em o nome de Jesus. Todo o espírito da morte. Exum da morte. Exum do lodo. Você exum caveira. Você exum das almas preciosas. Você demônio. Que estava destruindo a vida desta pessoa. Você que estava perturbando esta pessoa. Tirando a paz dela. A paz desse homem. Deixando essa pessoa oprimida. Deprimida e depressiva. Em o nome de Jesus. Eu dou uma ordem ao mundo espiritual. Todos os espíritos. Sejam devolvidos. Para quem contratou. E no meio. Dessa devolução. Meu pai. Coloca contenda. Coloca confusão. No meio desses espíritos imundos. Tudo o que foi enviado. Seja devolvido. Tudo o que foi enviado. Para a minha vida. Para a vida desta pessoa. Que ora comigo. Seja devolvido agora. E junto com a devolução. Coloque contenda. Coloque confusão. No meio desses espíritos imundos. E que esta pessoa seja livre. E se tem alguma coisa. Que esta pessoa comeu. Que foi consagrada aos espíritos. Meu pai. Que ela comece a vomitar agora. Que ela comece a colocar para fora agora. Para fora. Sai do corpo. Você que está aí. Trazendo doença. Para a vida desta pessoa. Sai do corpo dela. Pula para fora. Sai agora. Sai pelos olhos. Pela boca. Pelo nariz. Sai agora. O mal que está no corpo desta pessoa. Sai agora. Em o nome de Jesus. Eu determino. Saia. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Para nunca mais voltar. Saia. Todo mal. Agora eu vou orar para Deus fechar o teu corpo. Repete comigo assim. Em concordância com o apóstolo Osto Caetano. Eu faço a minha oração do Pai Nosso. Para fechar o meu corpo. Para fechar o meu corpo. Diga Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas vidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas nos livra do mal. Porque teu é o reino. O poder e a glória. Para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Preste bem atenção. Hoje é dia 31 de dezembro. São 2 horas e 14 minutos. E Deus me deu uma direção. Você que está fazendo essa oração em favor do teu casamento. Da tua empresa. Da tua saúde. Eu quero que você coloque uma oferta. No valor de 365 reais. Um real representando cada dia do ano. O Espírito de Deus me acordou. E me deu essa direção. Para você ter um ano que você nunca teve em toda a tua vida. Eu sei que milhares de pessoas vão viver coisas extraordinárias. O Espírito de Deus mandou eu pegar até a camisa que eu ministro casados para sempre. Ele disse. Eu vou abençoar os casais. Eu vou deixar essa oração agora aqui para você. Eu vou deixar o número da conta. E preste bem atenção. Você vai em pouco tempo colocar o seu testemunho aqui embaixo nos comentários. A sua vida muda hoje. Eu tenho certeza que quando você colocar a tua oferta de sacrifício. O teu casamento vai receber algo tão poderoso de Deus. Que você nunca mais vai se esquecer desta oração. Você vai fazer essa oração por sete dias. Mas no primeiro dia você já vai colocar a tua oferta de sacrifício no altar. E eu estou vendo já o teu milagre. Talvez é a última porta que você está batendo. E eu garanto para você. Esta oração. Ela vai mudar a sua vida. Amém? Deus abençoe. E que em 2022 você viva algo extraordinário da parte de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.